É, a dica é esta. O Rap do Gato é só imitação. E eles imitam mal. Então quem é que são vocês para falar do lucro zero? Ele é o único motherfuck original nesta porra toda. Num beat de Eminem? What the fuck are you? Eu rimei sempre no beat que quis Com a coca no nariz e a língua em dois bibis Ao mesmo tempo tipo numa homenagem à atriz Ou era a Rita Pereira a fazer um beat all my Não sei, fazia Rap aos 14 ou 15 Algumas das minhas letras são dessa altura Ouvi-se, fazia Rap isolado numa mesa do canto Ninguém queria sempre do gajo É verdade, qual é o espanso? Chamava um Eminem pela calça larga e pela camisola Branca que estava quase sempre cheia de sangue Levava porrada quase todo o dia santo Só para irritar descolorei o cabelo e fazia tanto Lembrar o Slim cheiro que até já tinha alguns fãs No fim das aulas juntavam-se vindo para pedir autógrafos No taco de baseball ou na pedra da calçada portuguesa Com certeza tinha o carimbo de rapper Chegava a casa a cota O que se passou? Fiz amigos novos, mamadei o meu primeiro show Mas eles nunca compreendem e não entendem quem eu sou O rapper mais burro nas rimas e mais weck no flow Vai estar, mas é Mas nem Fuck it Agora sou o do cruzeiro zero zero Agarro o meu rap, se enxergo Outra faça o teu rap do ship bling bling viu? Deixo uma pasta no caminho e tu mic mic pfff Pisaste do MJ? Fuck volta atrás Foda-se Eu não sou Slim Shade E t 95% real Shade E se me pomparam ao Shaking GOOD VOU BLASSAR PARA HOLLYWOOD Mas se me enfrentarem Bad That the fuck down Yet the fuck down Nigga That the fuck down Eu não sou Slim Shade E t 95% real Shade E se me pomparam ao Shaking GOOD Vou BLASSAR PARA HOLLYWOOD Mas se me enfrentarem Bad That the fuck down Pet the fuck down nigga That the fuck down Elles agora dizem que eu imito Mas não dá para fazer do meu Rap O que eles querem do rap Porque eu não tenho limite e faço igual ao que eu estou a fazer Se queres ver o que eu estou a viver Querem que eu vos diga o que? Essa é a merda que está a bater Há o Grilox, o Migasino e o Decor O L e muito mais música diferente Mas tu só patrocinas o Aka-Fla-Kaflogs com leite E quando ouves algo diferente procuras logo um defeito Para criticar o que eu digo é melhor fazer Melhor que eu não vale a pena discutir Que eu sou louco porque tenho zero skill Ao que eu sou louco porque os pedo pregos na puta do pênis Pego nas bolas e jogo tênis, cuida sempre I'm insane, faltam-me neurônios no brain Fumei tanta ganja growing up, já não aguento sem dizer pervoice no mic Ando ao fight com o maio HIT THE CUT, MOTHERFUCKER Por isso não me digam que eu ando a brincar com o rap Quando metade da nova escola nunca vi uma cassete Só sabem o que é GTA e FM Mano, estou com um peda-lê Come on, you understand? Eu não sou Sleeve Shady, que se a foda real Shady Se me comparam ao Shady Good, vou passar para Hollywood Mas se me enfrentarem better, duck the fuck down Duck the fuck down, nigga duck the fuck down Eu não sou Sleeve Shady, que se a foda real Shady Se me comparam ao Shady Good, vou passar para Hollywood Mas se me enfrentarem better, duck the fuck down Duck the fuck down, nigga duck the fuck down O NG não tem que dizer pão para vir decididos Pois eu tenho, mas não vendo porque não rimo porro bem Porquê? Não era mais fácil fazer rimas sem sentido nenhum? Já, para mim é mais fácil que soltar um pum Fuck, saio com molho Merda, não acertei em vocês Mas mesmo assim tem mais mensagem no meu peito Que nos vossos CDs E sendo assim tenho mais skill a rimar pelo cu Que a maior parte dos MCs em Portugal Que tal e qual os tates tão mal E tal e qual os fakes que por sinal vocês põem num pedestal E eu meto nas linhas, fecho um caixão e faço o meu funeral Fuck rap, Duga! Onde é que tá o Sam, os Cholage e os TWA? Onde é que enfiaram as rimas que continham a realidade? Estão aqui, sai daqui e reculo Fuck ya, nigga, fuck ya! Esta merda tá weca Diz-se que não valia um cu, man Tu é que insististe em ouvir Agora ouve cantar o refrão, ma' man Tá só sentindo? Eu não sou Slim Shady Que se a foda real Shady Se me comparam ao Shady Good Vou passar para Hollywood Mas se me enfrentarem better Duck the fuck down Duck the fuck down, nigga Duck the fuck down Eu não sou Slim Shady Que se a foda real Shady Se me comparam ao Shady Good Vou passar para Hollywood Mas se me enfrentarem better Duck the fuck down Duck the fuck down, nigga Duck the fuck down Eu não sou Slim Shady Que se a foda real Shady Se me comparam ao Shady Good Vou passar para Hollywood Mas se me enfrentarem better Duck the fuck down Duck the fuck down, nigga Duck the fuck down Eu não sou Slim Shady Que se a foda real Shady Se me comparam ao Shady Good Vou passar para Hollywood Mas se me enfrentarem better Duck the fuck down Duck the fuck down, nigga Duck the fuck down Yeah Isto que se clava ser Rap 2, man Agora é Rap 2, man Rap 2, man Rap 2, man Isto é sua imitação, vai Agora vem dizer que eu te imitar o Eminem WTF, yo É o que é uma imitação Ele está a imitação, man Agora não venho a dizer que eu não tenho skill Para dar este pull Que eu ando a imitar este alquil Para quando vocês são todos umas cópias I'm such a genius I'm such a genius